Música Confira a programação do Carnaval de Rua de Rio Preto. Nesta sexta-feira, quem comanda a festa é a Aurora, o bloco. A saída do cortejo será da Rua 9 de Julho, no bairro Santa Cruz. A folia começa às 7 da noite. No sábado, o mesmo bloco leva o Carnaval de Machinhas para o Distrito de Engenheiro Schmidt. A festa começa às 2 da tarde. Sábado também é dia de curtir o bloco do Saci. Neste ano, o tema da festa é Pulando o Preconceito. O grupo se reúne a partir da 1 da tarde. A saída do cortejo será do mercado municipal. A programação completa do Carnaval de Rua você encontra no site riopreto.sp.gov.br. Música 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 Música